Olá, estou aqui agora mesmo a acabar de editar o vídeo para vocês tão prestes a ver a segunda parte dos nossos episódios especiais em Londres Desde já, agradeço o Fantástico Feedback que vocês deram no último vídeo Espero que desfrutem e se divirtam igualmente como neste vídeo Um obrigado a que tuás vendo o teu like no vídeo E isto é que tuás vendo que ganham dinheiro de forma absolutamente gratuita Apenas para me terem like no vídeo Queres ganhar dinheiro? Mente like no vídeo E de forma a retribuir aos meus melhores fãs, eu dou-vos dinheiro Top! Isto e os vídeos no geral só seriam possíveis com o apoio do Fantástico Solverde O Solverde é o principal parceiro deste canal Os senhores que financiam a produção destes vídeos Pois é, sem o Solverde vocês não poderiam ver estas obras de arte Vamos ser sinceros Obras de arte Muito obrigado a Solverde O Solverde é um site de casino online e apostas esportivas Totalmente legal e nacional Não se podiam me preocupar É legal e nacional É português Eu também sou português Tu és português? Não sei que tu és português Sem renegar obviamente os meus visualizadores brasileiros e das Palopes Olá Brasil Olá Angola Olá Moçambique Olá... Croácia Se tiverem a procurar um site deste género Não me procurem mais Solverde é a tua melhor aposta Percebem que é uma casa de apostas? O link está no primeiro comentário fixado Utilizem o código JOVÃO SOUZA no registro E recebem vantagens fantásticas É sério Um monte de coisas grátis Dinheiro grátis Estão bem... Tudo Mais informação na descrição E se vocês tiverem indecisos entre jogar este casino ou outro Vá Deixem de ser mau Joguem neste Ouça para aí um canal Obrigado Solverde Obrigado a vocês todos Esta é a segunda e penúltima parte dos nossos vídeos em Londres Próxima semana Um vídeo muito especial Que vocês vão perceber o que é durante o vídeo Desfrutem amigos Adoro-vos Até a próxima Tchau Sexy Tchau Tchau Não Não quero mais copos a bater Por favor Luís Chega Não mais copos Nunca Sir Estou bem Ok Vendo Levante Eu sou Estou bem Comeen Comparce Oi Também Comparce Tudo bem E очку FAMOS town Estamos de volta a Oxford Street, porque ontem não fiquei satisfeito com as roupas que comprámos. Era um bocado fora de moda. Olha, tem ali a cor de rosa também. Quais a cor de rosa? É melhor testar, tira as calças, vou rápido agora. Aqui? Mostrou o que tu fizeste? Não é correto o que tu fizeste. O Guita Pimpolho roubou um cabide da Nike. Atenção, este senhor de laranja é um ladrão. É um ladrão, Guita. Foi uma distração. Este homem à minha esquerda, vestido com o casaco de laranja, é um agressor sexual. Então a gente está com menores de idade, então a gente tem bebés, não o deixem estar a menos de 5 metros do Guita Pimpolho. O Guita.Pimpolho oficial do Instagram é um agressor sexual. Ela agride crianças. Ela foi condenada a 8 anos de cadeia em Portugal. Veste. Veste, maluco. Veste lá fora e depois entra. Veste lá fora e depois entra. Não mostra-nos o que gostei. Porquê que estás com a camisa por baixo, Guita? Não é esse povo que estás de fato treino com camisa por baixo. Aí, meto por dentro das calças. É isso. Pesado. E meto... A camisa por dentro das calças. Vou sair outra. Não, não. Deixa-te estar agora. Ó Guita, tu não sentes. É que é impossível não sentires-te ter as calças tão para baixo. O quê? Como é que tu não sentes ter as calças... Ah, estou um bocado para baixo. Desculpa. Estás com o rabo virado para a sala mesmo? Ah, desculpa, Sérgio. Não foi por mal. Deixa lá. Deixa lá. Ela não ficou chateada. Não, mas claro é só assim mesmo, não é? É, mano. Não vejo nada. É porque estás sem óculos. Mete os óculos. Mete os óculos. Não me encaixes nas orelhas. Não vou-se estar com isto assim, mano. Swag. Yeah. Está fixe? Quando eu decidi vir a Londres, com o Guita Pimpolho, uma figura musical tão proeminente no nosso país, houve uma coisa que me passou logo pela cabeça. Que esta viagem devia ser marcada com um momento musical. Exatamente, mano. Um grande videoclipe de João Sousa e Guita Pimpolho, não é? O Guita veio à minha casa um dia e fizemos uma música. Drill, porque estamos no UK. Então, faz-se sentido. Como é que é a família? João Sousa e Guita Pimpolho. Yeah, baby. Yeah. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Isso. A minha raiz é um bocado superior assim no TikTok e não fala-me disso nada. O quê? Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Só eu, o Guita, tenho que cuidar com a tua dama. Então agora vamos gravar o videoclipe oficial. Exatamente. É isso. Videoclipe oficial. João Sousa e Guita Pimpolho. Estamos juntos. Yeah. Kiss kiss. Vamos lá. Guita Pimpolho, João Sousa. Guita Pimpolho. Na casa, aparti tudo. Brrrrra! Olá, estamos aqui com a Sara. A Sara vai-nos mostrar lugares emblemáticos de Londres. E estamos aqui há 3 dias. Tudo o que fizemos foi beber álcool e gastar dinheiro em coisas necessárias. Portanto, hoje vamos ver o traço fez. Sim, hoje vai ser um dia interessante. Ou, pelo menos, tentar que seja. Tá fixe? Lindo. Quem diria que o Gui tem que encontrar o amor em mãos. Dei uma mão. Dei umas mãos. Acho que tens quilos aqui, oh mano, tens quilos aqui também. Gatinho. Aqui gatinho gatinho gatinho. Psh, 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 psh. Aqui gatinho. Aqui gatinho gatinho gatinho. Pega, olha que bom. Olha que bom esta folha. Ah, ah. Tocai-te. Sara, tens as mãos sujas. Sara, tens as mãos sujas. Sara, tens as mãos sujas. Porquê que esfregar? Há o cavalo a limpar a minha mão. Ao menos infeta. Vou só espalhar a terra toda. Está fixe. Rest in peace Queen Elizabeth. Descanse em paz. Descanse em paz. Ei, é fixe, tem armas. Dê-me um tiro. Desculpa, pode-me dar um tiro? Guita. Desculpa, pode-me dar um tiro a mim ou ao meu amigo? Uma amiga é uma pessoa sexual. Desistado. Posso apelir para eles dar um tiro. Num sítio não letal. Dizemos aos três. Uma amiga é uma pessoa sexual. Um, dois, três. Uma amiga é uma pessoa sexual. Tchau. Acho que fez um rap em homenagem à rainha. Um rap. A rainha de Londres. Estou aqui com João Souza sempre a bombar. Yeah. Guita, é suposto de ser sobre a morte dela. É suposto de ser uma coisa triste. Ok. Não estamos a bombar. Ela está morta. Oh, que tristeza. Estamos aqui em Londres. Rainha Isabel. E é fatigado. Eu se amostrado. Tracejado. Uma noite que eu travava. É sem saber o que deveria fazer. Resolvi passar aqui pelo palacete até ao atardecer. Tchim, tchim. E deu-me na cabeça. Tchim, ela está morta. Não, espera aí, calma. Ok, ok. Tchim, com o pinhos a bater. Será que vai valer a pena passar no cemitério para ir a ver? Claro que sim. Com muita tristeza. Muitos abraços para a rainha. Estamos juntos. No céu, eternamente. Abraços. No céu, eternamente. Sabes que por acaso as polícias estão livres para ser em português, tu és preso agora. Ah, mano. Estou a falar... Estou a dizer felicidades para o céu. Não vejo que na... Felicidades para o céu. Na linguagem evangélica é assim. Vêm assim, dessa maneira. Eu fui de 18 anos católico, só que depois fui em cima a um glano e converti-me em evangélico, percebes? Não, eu também gostava. Ah pá, era meio que tipo, em vez de rezar era orar, cantávamos muito. Ó Guida, podes parar de estar-te a vender como uma pessoa religiosa quando já nos deixaste abertamente e tiveste relações sexuais na igreja? Oh! Oh! Isso são contratempos, acontece. Mano, às vezes são acidentes. Às vezes estás a ler o quarto versículo da Bíblia e de repente sai-se da casa de banho e eu percebo perfeitamente. Pish, pish, pish. Olha aqui. Gordo. Pá, aquele cu. Aqui, esquil, esquil, esquil. Chega. Filho da puta. Esquil, 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 esquil. Aqui, esquil. Aqui, esquil. Aqui, esquil, esquil, esquil. Aqui, esquilinho, esquilinho. Fiquei-te. Tenta chamar-te de um esquilo com a folha. E depois te encalhe a cabeça quando ele chegar a tua beira. Olha, venga. Ah! Ai, vai-me morder. Morde-me, por favor. Por favor, morde-me. Ui, eu te como. Meus amigos, eu te como. Vem aqui nesta mão. Este esquil, olha, este esquil é artista. É diferente dos outros. É mais desinibido. A sério, juro-te. Anda cá. Como é que és um esquil artista, oh Guita? Vês como ele é louco? Não é que eu? É louco. Este esquil é louco. É louco no bom sentido, não é? É criativo. Ah, é como tudo. E criativo? Há animais artistas. O que é que ele fez que te mostrou criatividade? O que é que ele fez criativo? É desinibido e ele consegue olhar-te nos olhos. Tipo, assim, tentar um joão com um esquil. Vês? Estou a olhar nos olhos dele, olha. Eu acho que ela está a curtir ti. Eu acho que ela está a curtir ti. Eu sempre que eu vejo olhar para ti, vejo com um olhar que eu nunca vi. Meninos, olha. 10 horas é ela ficar nos olhos e tudo. É assim que uma mulher apaixonada age. E aqui, meus amigos, à minha esquerda podem ver Canadá. Exatamente. É aqui. Esta estrada é a fronteira que limita a Grã-Bretanha e o Canadá. O que você quer dizer para os portugueses? Eu amo você. Por favor. Sem dúvida alguma. Por favor. Por favor. Você quer ir para a Grã-Bretanha? 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 Eu vou ter tantas saudades dele. Eu vou ter tantas saudades dele. Eu vou ter tantas saudades dele. Congratulations. IMPLOREI O DOCE. Secou molhado. Acabou. Acabou. Yeah. Uh uh uh. Uh 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 uh. Uh uh. Uh 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 uh. Chris Brown. Big Bang. Torre grande. Top. Relógio muito grande. Que horas são? Quase 8 horas, não é? Sempre quase 8 horas. Top. Viva Londres. Viva! Oh, já sei, queres provar um bocadinho da minha? Estão? Estão? Não. Eles dizem que eu sou louca, eu sou louca para o real no cap. Só usa GitHub pra lhe abrir e sair da parte da casa. Sara, ouvi-te dizer que o GitHub pediu o teu número e tu não deste? Não, não foi assim, foi porque ele tinha o número em inglês, certo? Sabes que isso é uma desculpa horrível, não é? Já ninguém utiliza o número de telemóvel? Pois, é isso. Very well. Espargueta à bolognese aqui, de Londres, é genuína, criativa e original. Pessoal, não fiquem mal, passem por cá por Londres para provar, muito bom mesmo. A sério, confiem. Não está aqui a câmera, mano, é aqui. Confiem, pessoal. Provar espargueta à bolognese, muito boa. Oh, memorável. Comer e chorar por mais. Fiquem atentos, pessoal. A quê? Fiquem atentos a quê? Ao próximo capítulo de Itapimpoijão Souza é do Silva e Sara, yeah. A Sara agora vai fazer parte dos vídeos sempre. Ela é que sabe, a opção de escolha é dela, não é? É, é uma opção. Yeah, good. Tipo, em Inglaterra, estás a brigir a tudo ao contrário. Trás-lhe todo ao contrário, no lado ao contrário. Eles fizeram tudo ao contrário, porquê? World, fuck you. Nós somos os maiores. Mundo, fudeu-nos. É, sério? Quem é o teu feature de sonho? Ah, era Chris Brown, sem dúvida. Chris Brown sobre ir? Sim, ele está a ver o vídeo de certeza. Chris Brown sobre ir, convida-me para eu fazer um featuring se... Chris Brown, yeah? O vídeo é uma passagem. É efêmero. Uma passagem. Portanto, tu és mais importante que o vídeo. Bem, Gui. Tu és. Pó, daqui a mais cinco. Estás inspirado. Sarah é uma ótima pessoa. Obrigada pela hospitalidade. Quando fores a Portugal, já sabes. Um já estás os almoços, conta comigo. Ok. No Porto, em Lisboa. Sarah, meu amigo. Obrigadinho, hein? Como estás casa em Lisboa? Bem, Luís, aqui estamos. Volta à casa. É verdade. Estamos de volta à casa. Ainda bem que correu tudo bem, não é? Adoro-te. Eu amo-te. De coração. Como amigo. Também te amo como amigo. Bem miúdo. Está na altura de me testar a estrada. Está a ser enchendo. Adeus. Adeus, Luís. Adeus. Vemos por aí, meu. Pelo mundo. Vemos por aí. Miúdo. Deixa-me sempre uma lágrima nos olhos ver a estar-me a partir. Estes quilos é artista. É diferente dos outros. Mundo. Fedei-vos. Mundo. 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 Fendei-vos. Pelo mundo. Mundo. Ero. Por favor. Tentei-vos. Tchau, tchau.